Amor, chegou nosso dia, estou muito nervoso, espero que você esteja muito linda também, mais do que é, e é isso, chega logo. Amor, chegou nosso tão sonhado dia, e com a graça de Deus nós seremos um dia, muito abençoado, estaremos lá muito felizes, eu estou muito feliz por estar realizando esse sonho, foi um pouquinho nervosa, mas a gente viu que vai dar tudo certo, mas essa etapa é só um início nessa história de Amor. Amor 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 I can turn it on Be a good machine I can hold the weight of worlds if that's what you need Be your everything I can do it, I can do it I'll get through it, but I'm only human And I bleed when I fall down, I'm only human And I crash and I break down, words in my head, knives in my heart You build me up and then I fall apart, cause I'm only human I'm only human I'm only human Just a little human I'm only human E aí